Salve, salve carburados tranquilo, pra você que é a primeira vez aqui no canal, aqui quem fala é o Kaê e hoje pessoal, nós vamos finalmente trocar as ponteiras do Del Rey que o cara bateu e eu liberei um tempinho na agenda, vai ser bem rápido, bem tranquilo e quero mostrar pra vocês como que é feito, né, bem simples, bem tranquilo, beleza então, pra você que é novo aqui no canal, se inscreva no canal clica aqui no botão de gostei, isso aí vai ajudar muito o nosso canal a bater nossos primeiros 100 inscritos, nossa primeira meta, ok isso aí vai ajudar muito o nosso canal a crescer, trazer mais conteúdos pra vocês sobre carros comenta aqui embaixo, o que vocês preferem ver no Del Rey, no Verona, beleza isso aí vai me ajudar a trazer novos conteúdos pra vocês, explicando alguma coisa que vocês tenham alguma dúvida beleza, então, peço novamente, se inscreva no canal, ajude o nosso canal a bater nossos primeiros 100 inscritos, clica no botão de gostei, beleza então, bora pro vídeo antes de começar, eu queria mostrar isso aqui pra vocês é... a gente arrumou o porta-malas do Del Rey e olha só, ficou alinhadinho porque a gente... lembra que eu falei pra vocês? a gente carregou uma gelada... não, uma máquina de lavar no porta-mala, então, acabou quebrando a aço lá dentro eu vou mostrar pra vocês... e tava saltado pra fora essa parte aqui, nos dois lados, porque tava quebrado, né tava entrando água, tava acontecendo muitos problemas a gente conseguiu arrumar inclusive, ajudou até isso aqui, ó a gente abre, ó e... ele tá parando, ó ali dentro tem algumas ferramentas tá parando sozinho isso aí foi bom demais porque antes não tava parando, beleza? mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo trocando a ponteira lembrando é essa aqui que a gente vai trocar o cara deu a ré e bateu na... na ponteira né, quebrou ainda bem que foi só ponteira isso aqui, ó foi um vacilo meu esse aí faz muito tempo eu ainda tenho que trocar esse aí então vou explicar pra vocês como que troca essa ponteira é bem simples bem tranquilo primeira coisa vamos retirar esse parafuso aqui certo? geralmente é um parafuso Philips mas do outro lado ali a gente colocou um parafuso fenda mas depende muito ok? depois que retirou ele vai cair aqui é encaixado somente na pressão ó bem aqui ele tem tipo uma prisilinha eu não sei como que fala então você vai puxando com cuidado ok? eu vou usar as duas mãos peraí só um minutinho conseguimos retirar porque ele fica preso aqui ó nessa parte aqui isso aqui fica lá por dentro certo? e lá por dentro do porta-malas e é isso aí que segura o a nossa fugiu da minha cabeça agora as ponteiras certo? é essa peça aqui que segura vai pregado aqui e parafusado aqui no para-choque no para-choque aqui bom ela vai vir nesse saco que a gente vai fazer tirar ela do saco né lembrando essa aqui é a com ponteira perdão com friso cromado aqui está o friso certo? a simples ela não tem o friso ou seja essa esse cromado aqui ó ele vai nessa parte aqui ó certo? então tirando o plástico aqui ela vai vir com essas borrachinhas aqui ó nada mais é do que colocar aqui ela vai ficar dessa forma aqui e essas borrachinhas servem para segurar aqui ó para segurar o friso cromado aqui está desmontado eu só vou montar para mostrar para vocês como que vai ficar e olha só encaixou aqui na parte de cima certo? ele vai ficar dessa forma aqui depois é só vir com essas borrachinhas aqui ó dessa forma aqui e encaixar aqui para grudar como se fosse uma espécie de uma porca de borracha olha só entendeu? vai fazer isso nos 4 nos 5 né nos 5 ferrinho que tem aqui para travar o friso né de metal na ponteira então pessoal deu um problema é eu até montei já a ponteira que estava aqui né porque aconteceu o seguinte é o problema foi bem mais sério quando o cara bater aqui ó não sei se vocês vão conseguir enxergar o para-choque né isso aqui é ferro ó não é plástico por isso que tem alguma zoeira entendeu? ó isso aqui é ferro mesmo entendeu? então a batida foi forte né que o cara deu a ré em cima da gente eu não percebi ele amassou o o para-choque olha só quer ver ó estou tentando enxergar meu dedo aqui por baixo aqui ó ó enquanto que no outro que ele não bateu ó passa de boa entendeu? então eu não vou conseguir trocar a ponteira por causa disso ih meu cachetei embaixo eu vou ter que desamassar né o para-choque pra conseguir trocar a ponteira porque pra dar o espaço certinho porque não vai dar mas o princípio é esse beleza é você desmontar depois o mais difícilzinho é só você medir essa parte aqui certo? você medir no parafuso aqui ó aí você fura né porque ele não é furado e encaixou aqui porque aqui ele lembra? tem um uma espécie de presilha aqui encaixou aqui e acabou beleza? então espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez peço que se inscrevam no canal isso aí vai ajudar muito o nosso canal a crescer atingir nosso primeiro objetivo que é de 100 inscritos beleza? conto com essa ajuda de vocês e até o próximo vídeo